E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E hoje eu vou fazer um testezinho, uma pancadaria de qualidade do Dream Quest Marvel vs Capcom 2. Eu já trouxe aqui no canal o Marvel vs Capcom 1, eu joguei muito em fliperama, esse aqui do Dream Quest pouco tive contato. Mas vamos conhecer alguns personagenzinhos bacana. Aqui a gente pode escolher até 3, né? Vamos pegar a Jill, Jill Valentine, beleza, vamos ver, esse aqui é o Cable, tem um monte de personagens, essa aqui parece o Spike, mas é a versão feminina, tem vários que eu não conheço, e esse aqui eu também não conheço, Ground Star, beleza, vamos pegar um que eu conheça, além da Jill, vamos pegar, tem pouco personagem, eu vou reconhecer esse aqui, tem muito personagem que eu não conheço, Esse aqui parece o bebezinho do Capitão Comando, mas já adulto, vamos pegar um Wolverine. Aí, Logan, Jill, e o, sei lá, aquela múmia lá que eu não conheço. Já vamos nos enfrentar logo de cara, já temos uma Jill no caminho, ela não tem poderes especiais, mas ela deve ter um punhado de recursos, então vamos ver, Jill Valentine contra o Strider. Ela tem uns, ela pode chamar os corvos, ela tem uns ataques interessantes, vamos ver, soco, 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 eita. Ah, agora sim, Wolverine na área. Ah, aqui chamei o, como é que é o nome de esquerda? Como é que é? Anacaris. Parece um bloco, parece um personagem, parece mais um personagenzinho de Lego do que, do que um guerreiro, mas tudo bem, vamos ver, tô, tô apanhando pra burro aqui. Não sei se eu consigo fazer algum tipo de especial. Olha aí, rapaz, que bacana, o agarramento dele é bacana. Nossa, o salto dele é muito estranho. Ele tem umas defesinhas, uns ataques meio gozados. Cara, se alguém souber de quem é esse personagem, me avisa. Ele tem até, até a defesa dele é meio customizada. Eita, tô tomando um pau do Strider aqui na primeira luta, mas tudo bem. Aê, agarramento, eu acho que eu vou pro saco rapidinho. Eita, esse foi o Anacaris. O Strider sempre é problemático, né? Vamos lá, agora é a Jill. Vamos pegar a Jill. A Jill, pelo que eu vi, ela chama recursos do jogo. Tem o cachorro, tem o corvo naquela hora. Aê, errei o especial. Aê, Jill contra a Jill. Aê, eu errei o especial da Jill também. Eita, pomba. A minha Jill parece que tá se dando melhor aqui. Aê, aê. Vai lá, Logan. Aê, Logan levei a Jill. Agora é só o Zangief. Ainda tô tentando pegar com a Léo o botão certo de fazer o especial. Eita, pomba. Também um Ataque Tectugue de braço do Zangief. Ah, esse aqui traz muito bom os tempos do fliperama. Aê, carambolas. Aê, peguei, 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 peguei. Eu não sei de onde é que não tirou esse poderzinho, né? Esse aqui lembra o especial do Capitão América. Quem jogou o Marvel vs. Capcom 1. Chamei o Corvinho. Eu não sei se... Ah, acabou o tempo, rapaz. Vencei por tempo, rapaz. A Jill tá mandando ver o Zangief. Eu ia levar o Zangief, né? Não ia ter. Mas foi boa, foi boa. Time meio estranho. Resident X-Men. E não sei. Eu vou dizer se eu vier arrependido daquele sarcófago. Eu devia ter pego o Venom e o Homem-Aranha. Mas tudo bem. Vamos ver. Olha, eles vieram com o Venom e o Homem-Aranha no mesmo time. E esse bonequinho aí, olha, deve ser do time do sarcófago. Vai, lixa meu zumbi, rapaz. Aê, eu vou gastar primeiro esse aqui. Parece mais uma briga de Luna em Tunes do que uma batalha de verdade. Olha aqui, rapaz. É tipo Cuphead. Cuphead funcionando. Tem um cactuzinho ali, rapaz, que tá dando. Será que eu consigo fazer algum especialzinho dele? Olha ali, rapaz. Chuva de sarcófago. Ah. Aqui é cactuzinho, ele brota do chão e fica me atacando o tempo todo. Eita, rapaz. Ah, rapaz. Ah, vocês estão ralados na minha. Até os efeitos sonoros... Eita, palma, agora lascou. As animações, os efeitos sonoros... Tudo é estilo desenho animado, Luna e Tunes, Mickey clássico. Mas a trilha sonora é bacana. Espero que eu não tome direito por causa dessa trilha sonora. Já avisei que vai dar merda isso. Se eu tomar, bom, já sabem. Vou tirar o meu áudio e vai ter musiquinha. Ou seja, você não vai ouvir nada disso que eu tô falando. Até uma versão 2. Ah, versão reeditada. Aí, te peguei, melhor. Toma. Olha, eu vou admitir que a questão de pancadaria eu gostei mais do 1. Parece que os golpes eram mais fluidos. Até os efeitos sonoros e tudo mais apareciam mais do que a música. De repente é a questão de configuração. Mas vocês sabem que eu sou aquele player aleatório. Eu quero fazer um especialzinho da Jill. Eu ainda tô aprendendo a fazer um especial. Eu faço... Aí, peguei, peguei. Ah, só uma porrada. A Jill, ela lembra muito a Sakura. Do Ryu, né? Não do Naruto. Quem vê os ataques e tudo mais. Esse aqui é ataque de desenho animado, né? Luna e Tunes na área. Se funciona com o Troveno, daí é o outro esqueleto. Quem me conhece sabe que eu não sou muito bom em jogo de lutos. Mas eu tento. A troca de personagem é bom porque ela é bem efetiva, né? Eu consigo fazer essa troca e ainda dá um golpezinho interessante. Nensemos mais uma. Beleza. Nem vamos de enrolação muito. Não sei quem é. Gaiu e o Cable. Eu acho que é o Cable. Eu não sei se é o... O Summers aqui. É o Cable. T-Bone. Essa T-Bone, será que ela é do universo do Mega Man? Porque ela parece... Ela parece usar o mesmo traje, o mesmo roupinha... Enfim, é o mesmo mecha, vamos dizer assim, né? Do... Do bebezinho do Capitão Comando. Vou botar o Wolverine pra bater também. Olha ali, rapaz! Eita, tá batendo demais o Wolverine. Tá batendo demais o Wolverine. Eita, nossa senhora, essa... Essa mina aí... Nossa, essa gureazinha é violenta, rapaz. Ela tá batendo todo mundo. Ela engana com esses desenhos, papaz. Mas ela bate mesmo, tá doido. Aê, já se foi o primeiro disco voador. Essa aqui tá mais pra Jill, o Gaio, porque é... É lutador de rua, Street Fighter. E ela é uma soldada também. Eita, como? Gascou. Aê, já se foi o disco voador. Aê, vamos gastar o nosso... Nosso... Monstrão da... Eu ia falar Monstrão da Zarabi, é bom, né? Monstrão Egípcio. Cara... Olha ali, rapaz! Ele vira o disco voador. Cara, é muito doido. Nossa, tomei um Sonic Pool. Especial. Ah, credo. Especialzinho fuleiro. Eu até fiz um combo agora aqui, mas... Ah, moleque! Vamos botar o Gaio pra dançar. Ah, saiu... Saiu dando rolinha, rapaz. O Gaio é um personagem bacana do Street Fighter, mas ele é pouco aproveitado nos crossovers, né? Que vai reparar. Tirando aqui, ele apareceu só contra os X-Men, se não me falha a memória. Ou era o Charlie, eu acho que até era o Charlie. É tipo uma versão genérica. Eita, pera. É uma versão com o cabelinho feito do Gaio. Ó, a próxima vai ser treta de X-Men. Essa aqui com certeza não ia ganhar com o Sarcófago, man. Eita, eita, os dois são cascas grossas. Eita pomba, ganhamos, e eu ando, toma, negacei rapaz, a gente ganha no tempo ou a gente ganha ganhando, vamos mais um, agora tem Wolverine e Ciclope no meio da parada, bora só vem, só vem, vamos começar com a deal mesmo, up blast, estamos aproveitando bem os do primeiro jogo, dos crossovers, que era Street Fighter vs X-Men, em forms clássicos, eita pomba, eita pomba roubado, aquele Anakaris, ah não, Anakaris é o meu, o Hayato, quem é esse Hayato, eu não sei de que desenho ou jogo ele é, o legal do Wolverine é que da pra fazer um combo meio aleatório, mas flui, flui, eita pomba, ai esse aqui que eu quero rapaz, é o desenho animado, ninguém ganha dos cartoon, mas não é rapaz, eu joguei, vai fazer uns ataques muito loucos com a distancia e, só é meio, é estranha a jogabilidade desse cara rapaz, ele tem ataque por cima, ataque por baixo, tem os ataques meio dimensional, o especial dele é muito ruim, meu Deus do céu gasto, a sorte que eu tenho dificuldade de fazer especial, porque senão eu ia me sentir triste por ter gastado, que qualquer um que saia já tá bom pra mim, ae, agora assim rapaz, como é que é o K Jenn colours, o AW shrimp coloca, agora é o Hayato, bem Hayato, ae,ienza contra a Jill rapaz, agora é moleque de vila, quantas stars olha ali rapaz ele ainda tomou o dano do zumbi que era burro os zumbis do resident solaric pra caramba eita pomba tem tipo um sabre de luz um negócio assim eita é do meu Wolverine I'm a member of stars mandava a Jill ah lá rapaz é isso é errado em eita pomba não dá pra chamar o cara que ele vem mesmo cagato você está me incomodando eita lasqueira não é um clima de zumbi a gente vai com uma múmia aqui só que os ataques dessa múmia são muito estranhos ah eeeh lasqueira eeeh rapaz complicou o Hayato time over acho que é nois you win rapaz essa aqui faz apertada de todas Simbora time! Sakura, Doutor Destino e Capitão América, time improvável, Capitão América e o Doutor Destino no mesmo time. Come on! Ah, o first attack foi teu né? Vai ver quando eu pegar esse puto aí e quebrar essa tua cara. Olha aí! Esse Capitão América ele é muito defensivo, literalmente né? Ele usa o escudo. Vou pegar o meu mais bruto. Esse escudo mágico dele que do nada volta pra mão dele. Eita, lasquei. Ae rapaz, já é desenho animado, é cartoon, não tem lógica. Quer bater lógica com esse teu escudo aí que voa pra um lado do universo e cai na tua mão? Tem uma múmia que se desmembre. Cara, se alguém conhecer esse personagem por favor me manda me dar onde é que ele é porque eu to boiando. E eu também to com preguiça de pesquisar. Ah, bora! Eita, lasquei. Para aí rapaz, a defesa dele funcionou. Aí, especial. Dois hits. Cara, esse especialzinho dele é muito estranho. Cara, o Dr. Destino ta voando nas Américas aí rapaz. Eita, lasquei. Dr. Doom. Quem é que ta aí rapaz, é a Jill? Ah, vem pra baixo aí, para de meteoro de pegas rapaz. Eu ia dizer que o mais próximo de luta justa era essa. Meu Deus, vou ta tomando uma sorra. Não consigo matar ninguém. Olha, se eu ganhar essa aqui vai ser na sorte. O Wolverine vai ter que dar conta dos três. Eles usam bem os parceiros. Eita, lasqueira. Agora ferrou-se. Agora eu perdi, sobrou salvo. Vamos tentar fazer um time mais. melhor. Agora sabemos. Dá um start. Dá para trocar de time, né? Não vai fazer isso comigo, né? Ah, que susto. Achei que ia ter que pegar os mesmos. Cara, eu vou pegar o Venom. Eu vou trocar, não vou manter o mesmo time. O Ryu. E... A Vampira. Strider. Quero pegar um legal. Psylocke. Vamos ter uma... Uma menina no time também. Bora lá. Venom, Ryu e Psylocke. Mudou o time. Agora é a Vampira. O Ryu. E o... Egípcio lá. O Akanasas. Como é que é? Anacaris. We are Venom. Eita palma. Essa, para quem não sabe, é a Vampira dos quadrinhos, né? Das animação. Ela que tinha absorvido os poderes da Capitã Marvel, se não me engano, né? Ficou tomo roubado. Aí, treta. Aí, treta. Ô, rapaz. Ah, que legal. Adicionaram um efeito, né? Antes a Vampira só beijava os caras, drenava a vida e tudo mais e tirava a vida do outro. Agora ela ganhou um bônus de velocidade. Eu tô tomando mais uma surra. Aí, bora. Só vem, só vem, só vem. Nossa senhora, tô tomando uma surra da Vampira só. É um Hadouken, rapaz. Certei o Hadouken. Nossa, como eu trabalhava no Hadouken quando jogava meus fliperama. Cara, esse foi totalmente sem querer. Eu queria fazer um Hadouken. A música eu acho que tá muito alta, né? Próxima gameplay de Dream Quest eu vou tentar configurar essa aí. Tô meio ruim. Ah, você põe o desculpador de novo, eu tô achando. Eita! Agora não foi. Ah, agora a Vampira ganhou Power Up. Foi, foi preciso. Temos que... Temos que derrotar a Vampira primeiro. Temos que derrotar a Vampira primeiro. Falamos muito ruim nela. Mas do jeito que eu tô indo, acho que eu não vou nem chegar no cara do saúdo. Como foi? Eita, já se foi. Já se foi. Eita pombacinha. Meu Deus do céu. Já se ficou tudo. E já chega apanhando. Eee, já se foi o desculpador. Eu não consigo fazer as peças. Eu não consigo fazer as peças. Ahhhh. Deixa eu ver. Lesca. Ah, né? Na onda do filme do Venom 2, ó. Não vi nenhum. Pessoal, acho que foi uma amostrinha grátis do Marvel vs Capcom 2 do Dream Quest. Se vocês quiserem uma gameplay mais comprida, ou de repente eu tentando ganhar uma vez uma live, por favor mandem nos comentários. Agradeço demais a presença. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, pessoal. E até a próxima. E aí